O Raul Dinei está deixando a equipe do Clube Náutico Caparibe. O Eduardo Teixeira já deixou o Náutico. O Ailton Lataral Esqueiro também está deixando. E Jean Carlos já foi sondado pelo Botafogo e tem outros clubes interessados. A janela para a transferência reabre agora dia 18 de julho, galera. Tanto o Náutico pode contratar como o Náutico pode perder jogadores. E agora a direção está no mercado buscando reforçar o elenco. O Náutico está na zona de rebaixamento e tem um jogo nesse domingo às 11 da manhã contra a equipe da Tombense. Jogo importante para o Náutico tentar sair da zona de rebaixamento. O Roberto Fernandes tem problemas? Tem sim. Problemas no meio campo, problemas na zaga e principalmente no ataque com o Kiesa contundido. Enfim, o Náutico precisa de reforços. O Náutico precisa urgentemente contratar visando essa Série B. Porque a equipe corre o risco de cair para uma Série C. Aí o prejuízo é muito maior. O time do Náutico precisa abrir o olho. Acho que o presidente de Orgens Braga, a sua diretoria, precisa abrir o olho. Tem que investir um pouquinho para tirar o Náutico da zona de rebaixamento, para o Náutico conseguir respirar na competição. Se conseguir contratar bons jogadores, montar um time competitivo, a equipe do Náutico pode até, quem sabe, brigar por um acesso. Não é fácil, mas pode até brigar por um acesso. Mas já tem que começar a cair em campo no mercado, buscar reforços, fazer esse time do Náutico ganhar, ganhar e convencer o torcedor. Porque às vezes o time ganha, mas não convence. E outra, toda hora muda. Toda hora a característica do Náutico muda. O time do Náutico muda as suas variáveis, muda o seu esquema e muda o seu projeto. Acho que o Náutico tem que ter um projeto e esse projeto tem que ser mantido. independente de qualquer treinador que dirija a equipe do Clube Náutico Aparelio. A gente sabe que o Roberto Fernandes está na corda bamba. Infelizmente, é um pernambucano que gosta do Náutico, que ama o Náutico, que é um cara trabalhador, mas não conseguiu ainda dar liga nesse time. Claro, o jogo passado contra a equipe do esporte, onde houve empate, o Náutico foi um time que propôs o jogo. Foi dominante, mas não tinha ninguém para concluir. E as melhores oportunidades foram da equipe do esporte. Porém, acho, acho, é a opinião minha, que o Náutico precisa ir no mercado contratar jogadores de qualidade para o time ficar forte e disputar uma Série B tranquila, porque vai ser aperreio até o final dessa competição, torcedor. Precisa contratar jogadores de qualidade, tem que reforçar o time, bem. Já chega no canal chegando, galera, dando um like, um joinha, um gostei. Isso, se inscreve se você não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixe seu comentário, é muito importante, faça parte do Clube de Membros. Olha, deixa eu abraçar o pessoal que faz parte do Clube de Membros aqui, a galera toda que sempre deixa recado, sempre manda abraço aqui. Alexandre Oyama, meu amigo Alexandre Oyama, um grande abraço. Lucas Lucena, o Anderson Dinho, obrigado também, o Felipe Maris, Eliberto Nunes, o Expedito Brandão, o Leandro Silva, obrigado também, o Edson Silva, o Marconi Brito Ferreira, o Zenilson Menanchi, valeu, Caetano Neto também, Arnaldo Santos, o Leonardo Francisco, galera toda, muito obrigado fazendo parte aqui do Clube de Membros. R$2,99, você ganha camisa oficial do seu clube, agora, final já, de junho, já tem camisa, então aproveita, vai aí, seja membro, e aí você já vai fazer parte do nosso Clube de Membros, tem conteúdo exclusivo, tem lives exclusivas só para vocês, então faça parte aqui do Clube de Membros do nosso canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Mas, ó, gostei o like, por favor, você deixa aí, né, ajuda a gente bastante, galera. Olha, o Houdini tá indo para o futebol do Azebaijão, né, jogador, inclusive, tá indo para o time lá, rapaz, que deu? Kerabá, é isso mesmo, né? É isso mesmo o nome, é. Carabá, Carabá é o nome do time lá do Azebaijão. Porque é o seguinte, o Houdini, ele tem contrato com o Náutico até janeiro de 2023, mas agora, em julho, ele já pode assinar um pré-contrato e o Náutico fica chupando o dedo, então o Náutico tá tentando correr para poder resolver e tentar ganhar uma grana em cima do Houdini também, quer dizer, um jogador que foi cria da base, que é realmente fruto desse trabalho do CT do Náutico e já tá dando resultado aí, mas se o Náutico não conseguir fazer um bom negócio com o atleta, ele acaba saindo de graça e isso realmente é ruim para o time. Ele não vai jogar mais no Náutico. A informação que tem é que realmente ele tá em negociação com o futebol do Azebaijão, com o time do Carabá, tá bom? Bom, o Eduardo Teixeira veio para o empréstimo naquele e-mail, já voltou para o futebol de Portugal do Braga, o Ailton lateral-esquerdo também, e a notícia essa semana é que o Botafogo sondou o staff do Jean Carlos para levar o jogador para o Botafogo, lá para a estrela solitária do Rio. E tem outros clubes também interessados no Jean Carlos. Então, nessa janela de transferência agora, dia 18 de julho, reabre a janela, e aí vai começar essa negociação não só com os jogadores do Náutico, mas jogadores de outras equipes. E aí o Náutico já tem que cair em campo antes, começar a sondar, a gente tá precisando de quê? De atacante, de meia, de volante, de lateral, de zagueiro, o que é que a gente precisa? Hoje o Náutico, para mim, só tem dois jogadores com características de titularidade no time, que são referências, o goleiro Lucas Pé e o próprio Jean Carlos. O restante do time ainda passa por oscilação. O sistema de zaga do Náutico hoje não tem um time com uma zaga compacta. O Camutanga saiu, você tem zagueiros aí, João Paulo, Carlão, Wellington, mas você não tem uma definição realmente hoje da zaga do Náutico. Aí o volante, você tem o Richard Franco, o Ralf, tem o Djavan, o Ralf ainda tá indo embora, o Náutico precisa de meia também. Se o Jean Carlos não ficar, como é que fica a situação do time? Tem que contratar mais um meia. Atacante, queza saiu, chegou o Geovânio agora, Lucas Silva, enfim, tem a Marildo, o Léo Passos tá contundido, tem um ditinho, enfim. O Náutico tá aí, o próprio Evandro, que parece que o técnico Roberto Fernandes não gosta muito dele. Olha, o Náutico hoje não tem um time, um time base. Precisa dizer, como é que o Náutico vai jogar? O Hereda na direita? O Hereda às vezes não entra, entra o Taço, se contunde, enfim. Lateral esquerda, o Júnior Tavares? Quem é que não entra? Se o Júnior não jogar, teve a contusão do Brian também. Então, meu amigo, o Náutico hoje não tem um time, um elenco forte pra disputar uma Série B. Essa é a realidade. O Náutico não tem um time, nem um elenco pra disputar uma Série B com tranquilidade, sem aperreio. O Náutico hoje tá na zona de rebaixamento e vai ser muito difícil esse time sair. O jogo contra a Tombense nesse domingo é muito importante, mas a gente sabe que o Tombense hoje tem um time melhor. Mas o Náutico também apronta de vez em quando, a gente sabe disso. O Náutico vai apronta em alguns jogos que a gente não acredita que o time vai ganhar, o time às vezes ganha. Isso pode acontecer sim, torcedor. Mas se você colocar na prática os jogos do Clube Náutico Caparibre, com exceção do Clássico, do Náutico, na minha opinião, já falei isso aqui, foi um time que propôs o jogo, foi dominante, mas não teve no terço final do campo a competência na finalização. Isso é verdade. Mas, ó, foi um jogo atípico. O Roberto Fernandes mexeu no time completamente. Jogou com três zagueiros, três volantes, um meia, dois atacantes. Mas, enfim, né, falar em atacantes, esqueci de falar do Pedro Vitor também, que tá aí no time, mas não ganha essa condição de titular. Não passa, às vezes, uma tranquilidade pra torcida. A torcida não sente essa verdadeira confiança na equipe. Então, torcedor, esse é o Náutico, que precisa de uma afirmação, que precisa ter uma tendência de crescimento, porque a gente vai agora nessa reta final da competição, porque tem a reabertura da janela, dia 18 de julho. Depois, o bicho pega. Aí, quem tem time montado vai até o final, porque o campeonato termina antes, pelo fato de a gente ter um ano de Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo, com exceção de período, que vai ser no final do ano. Vai ser em dezembro, vai ser em novembro, dezembro. Então, até lá, o Náutico vai ter que se reforçar e buscar essas contratações. O Giovanni é um incógnito, é um grande jogador, mas não vem passando por bons momentos. Tá aí, não sei se é uma definição correta do Náutico. Não sei se vai ser aquele jogador que pode ajudar o time. É uma incógnita. Então, todo esse time do Náutico, que foi montado, desmontado, depois montado novamente, o Roberto Fernandes chegou pra disputar um título, enfim, ganhou um jogo, dois no campeonato, deu uma respirada a jogos. Enfim, torcedor, a realidade é essa. Você, torcedor do Timba, não sabe hoje a formação ideal. Roberto Fernandes mesmo deve estar quebrando a cabeça pra formar um time, pra dizer, eu quero, esse é o time que o Náutico tem. Não, não tem hoje um 11 definido e o elenco do Náutico realmente é muito resumido. Resumindo tecnicamente e taticamente. Fora isso que eu tô falando, ainda perdeu, né? Você perdeu o Raul, perdeu o Eduardo Teixeira, o Ailton, fora as contusões, o Kies, o Brian, o Léo Passos. Esses jogadores todos que o Náutico perdeu de contusão e jogadores que estão retornando pros seus clubes porque não foram aprovados. Foram jogadores que o Náutico trouxe e que não renderam nada. Então, infelizmente, torcedor, acho, na minha opinião, que o Náutico precisa contratar urgentemente jogadores de qualidade, reforços pra equipe, pra que o Náutico possa ter uma Série B tranquila. Senão vai ser a perreia em todo jogo, vai ser um Z4, uma zona de rebaixamento, e o tempo todo ameaçado de cair pra Série C. Coisas que a gente não quer e que a gente não torce pra isso. Mas a tendência, se não contratar jogadores de qualidade, reforços que venham realmente a fazer a diferença, o Timba pode realmente descer novamente pra Série C do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, infelizmente, torcedor. Olha, por favor, deixa o like aqui, o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixa o seu comentário, é muito importante pra gente. Por favor, hein? Fica à vontade, isso é o nosso canal, youtube.com.br roberta nascimento tv. Fica na paz, se é com Deus, um grande abraço, valeu! Fica na paz, se é com Deus, um grande abraço, valeu!